Atravessar uma boa fase na temporada, com três vitórias, duas para a Liga e uma para a Taça da Liga, o Tondela recebia no João Cardoso um dos grandes do futebol português, o Sporting. A formação leonina procurava a vitória para recuperar o segundo lugar e não perder pontos antes do Clássico frente ao Futebol Clube do Porto. Só que Marcel Kaiser viu a sua equipa começar mal o encontro, já que bastaram cinco minutos para Juan Delgado adiantar o Tondela ao responder a um cruzamento da esquerda de Xavier. O Sporting esteve perto da igualdade dois minutos depois, mas o remate de primeira de Bruno Fernandes saiu ao lado. Nova oportunidade de perigo só aos 34 minutos e foi para o Tondela. Xavier teve todo o tempo do mundo para cruzar geometricamente para o capseamento de Tom Mané. Valeu ao Sporting uma enorme intervenção de Reina Ribeiro. Antes do intervalo, o melhor que os Leões conseguiram foi este capseamento de Rafinha, mas Cláudio Ramos evitou a igualdade. Na segunda metade, os Tondelenses voltaram a entrar melhor com Xavier, num livro direto à entrada da área, a obrigar Reina Ribeiro a mais uma intervenção de grande nível. A formação de Pepa acabaria por jogar praticamente a segunda metade com menos um elemento, já que aos 51 minutos, já que Ité e o segundo amarelo. A jogar com mais um, o Sporting esteve à beira do golo, com Rafinha a arrematar para a defesa incompleta de Cláudio Ramos. Monteiro ainda tentou o desvio, mas o internacional português recolheu o esférico. O Tondela não se retraiu no terreno de jogo e, aos 57, Tom Mané de Trivela levou o esférico a beijar a barra. Rafinha era o jogador mais inconformado da formação leonina e, aos 65, voltou a tentar, mas Cláudio Ramos defendeu para canto. Na sequência da bola parada, o Sporting tornou-o levar perigo à baliza adversária, mas o remate de Diaby saiu a centímetros do poste. Se, aos 57, a barra evitou o golo a Tom Mané, o mesmo não aconteceu aos 74. O avançado formado no Sporting voltou a arrematar Trivela, mas desta feita, Renan bem se estirou, mas não evitou o segundo dos auriverdes. O Sporting viria a reentrar na partida três minutos depois, com o Mathia, à boca da baliza, a fazer o golo após alguma confusão. Nos minutos finais, o Sporting forçou o empate e esteve perto de o conseguir, mas o capseamento de Diaby foi à barra e, na recarga, Montero rematou às malhas laterais. Até ao final, o Tondela, apesar de estar a jogar com menos uma unidade, conseguiu segurar a vantagem e alcançou assim o quarto triunfo consecutivo. Esta reportagem contou com o apoio de Pedro Duarte Imóveis. Torne os seus sonhos realidade. Contacte o agente Remax Total Viseu.